Slim Busca Live in the Building Que você me traiu Eu me direi que não é bem assim E se ele quiser até me castigar Teus loretos vão ficar E eu julgarei Que você fez de tudo Pra que eu fosse feliz E que o teu medo era você longe de mim Eu vou pecar Pra ter salvado E eu julgarei Que você fez de tudo Pra me pôr a surgir Sem mais detalhes eu diria o que eu quis assim Eu vou picar pra te salvar por amor Eu vou picar pra te salvar por amor E se ver a Deus me perguntar o que eu farei Na minha vida eu direi que eu te amarei E se eu lhe perguntar o que você não está aqui Juntinho perto de mim Direi que eu não sei Mas se eu lhe descobrir que eu vou ser traído Eu lhe direi que não é bem assim E se ele quiser até me castigar Te joelhos vão ficar E eu julgarei que você fez de tudo Pra que eu fosse feliz Em que o teu medo agora você longe de mim Eu vou picar pra te salvar por amor E eu julgarei que você fez de tudo Pra me pôr a sofrer sem mais detalhes eu diria o que eu quis assim Eu vou picar pra te salvar por amor E eu julgarei que você fez de tudo Pra que eu fosse feliz Em que o teu medo agora você longe de mim Eu vou picar pra te salvar por amor E eu julgarei que você fez de tudo Pra que eu fosse feliz Em que o teu medo agora você longe de mim Eu vou picar pra te salvar por amor E eu julgarei que você fez de tudo Pra que eu fosse feliz Em que o teu medo agora você longe de mim Eu vou picar pra te salvar por amor E eu julgarei que você fez de tudo Pra que eu fosse feliz Em que o teu medo agora você longe de mim Eu vou picar pra te salvar por amor E eu julgarei que você fez de tudo Pra meu pôr a sofrer sem mais detalhes eu diria o que eu quis assim Eu vou picar pra te salvar por amor Alô, Dolphys? Dolphys amor Perdoa-me Dolphys por favor Eu já te falei Ele veio com quem não quer nada Com o seu homem Depois Depois aconteceu Dolphys Mas tu sabes que isto não vai mais acontecer Porque é de ti que eu gosto É de ti que eu quero Dolphys Perdoa-me Perdoa-me Não, 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 não Você era tudo pra mim Agora é o que faz ser de mim Eu não te quero ver nunca mais Eu faço as descanso perdida O Deus já que me volte a te enfiar Já não tenho tempo na lista Eu sei o que eu vou chegar Mas eu já não tenho medo Eu nunca me voltei pra voltar Eu não tenho muito o começo Mas eu disse muito parabéns Eu vou ser Para você sejas feliz Agora é o que vai seguir Ela era minha melhor, meu amigo Já fomos em isso, meu destino Você era tudo pra mim Agora é o que vai ser de mim Ela era meu amigo, irmão Por ela para bater minha mão Você era tudo pra mim Agora é o que vai ser de mim Vamos voltar Parabéns, parabéns Para que eu te sesse, não Muito feliz Agora é o que vai seguir Ela era minha melhor, meu amigo Ela era meu amigo, meu destino Eu não sei o que eu vou chegar Ela é tudo pra mim Agora é o que vai ser de mim Agora é o que vai ser de mim Ela era minha melhor, meu amigo Você era minha melhor, meu amigo Obrigado.